Durante a madrugada desta quinta-feira, uma joalheria foi invadida por criminosos que furtaram todas as joias do local. Sabam onde fica? Sabam onde fica, Bucera? Não. Essa joalheria? Não. Uma joalheria foi arrombada, foi na madrugada, o alvo era fácil. Será que eles sabiam como entrar lá? Alguém passou a fita? Alguém disse como é que entrava lá? Falou da deficiência que dava pra entrar, pra roubar? Até agora não sabemos quem são os criminosos. Vamos ver, acompanhe. Era três horas da manhã, quando policiais militares do Pelotão de Trânsito, que fazia rondas pela área central, e estava fazendo abordagens pela rua Orestes de Prata Tibere, ouviram um barulho de alarme. Após o alarme chamar a atenção dos policiais, eles entraram na viatura e foram até a rua Oscar Guimarães, aonde uma empresa, uma loja que vende joias, havia sido invadida. Ao ver que a loja estava com a grade violada e o blindex quebrado, os policiais começaram a fazer as buscas pelos autores, já que a loja estava vazia. Alguns populares informaram aos policiais que quatro pessoas, três homens e uma mulher haviam se dirigido no sentido da esplanada da nobe. Segundo as testemunhas, uma mulher loira correu atrás dos mesmos gritando, pega, pega, ladrão, mas depois ela não foi mais vista. De acordo com as testemunhas, os três ainda carregavam consigo sacolas pretas, a qual estariam carregando as joias que foram furtadas do estabelecimento. O pelotão de trânsito, a Força Tática e a Rádio Patrulha fizeram buscas pela região da esplanada da nobe, no bairro Nossa Senhora Aparecida, Santos Dumont, Santa Rita e também ali na Vila dos Ferroviários. Mas ninguém foi localizado. Por cerca de 300 metros, ficou esparramado joias, como pulseiras, correntes, anéis, brincos, entre outros, que os criminosos deixaram cair. Aqui, olha, olha o tanto aí, dois colar, dois colar, coitadinho, rapaz, quem que aguenta o negócio desse? Queda da pessoa, olha, posso falar com o senhor? Hein? Isso é a gente que já está cuidando já, já está cuidando, não tem? Se você prestar atenção, eu chego do trabalho, eu chego em casa mais ou menos uma e cinquenta, sempre quando a gente volta, sempre quando eu estou vindo do trabalho, eu vejo um cara, bonézinho, mochilinha nas costas, ele fica só observando, fica só observando. É bom se o dono estivesse com a lanterna, não é grande, né? Aqui, olha. Olha o tanto, rapaz. Foi aqui que caiu, rapaz, ele ficou pegando as coisas no chão. Olha. Está dó. Está dó. E tem mais, olha lá, porque ele saiu correndo. A vítima, proprietária da loja, foi até o local junto com o esposo e estimou que o prejuízo teria ficado superior a cinquenta mil reais, se contar o prejuízo do blindex quebrado e também da grade. Só de material levado, ficou estimado em cinquenta mil reais. A loja havia sido abastecida naquele dia. Agora, o caso segue investigado pelo SIG, Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil. Fica o prejuízo para a vítima, tanto das joias furtadas, quanto também do dano causado pelos criminosos.